e fala meus queridos beleza né pessoal vou mostrar aqui ó eu tava tendo uma dificuldade aqui em abrir aquele aquela válvula de retenção ali dentro recalca certo porque a chave grife ela não dava opção ali por causa da questão do tamanho então do espaço aqui então tava ruim então pessoal o que que eu fiz vai uma dica pra vocês tá eu fui ali comprei um cachimbo de 55 milímetros tá então tá aqui a focar pra vocês ó 55 milímetros sextavado certo o alongador e o braço tá pra fazer esse serviço aqui e deu certo ou seja pessoal tô aqui pra passar pra vocês é informações que vai ajudar vocês e também pessoal que gosta dessa área né é a realizar seus trabalhos com mais facilidade então eu coloco aqui ó olha aí como que fica certo encaixa lá ó e aqui eu faço a manobra tanto para apertar quanto para distorcer aí encaixei ela lá fica melhor para vocês verem tá então tá aí ó a ferramenta no tamanho correto onde que ela vai sobrar aqui uns 5 centímetros fica um pouquinho ruim ainda mais ajuda bastante tá pessoal então então mas para aquilo ali para que seja feito o que que eu faço eu tiro o alongador conecto o cachimbo da posição que eu quero bota alongador distorço ou é torço aqui tá a minha válvula de união para que isso pessoal porque essa válvula essa válvula de união não desculpa essa válvula de retenção essa aula de retenção tá apresentando algum problema então para que eu não preciso tirar toda essa peça registro união e a de retenção horizontal aqui eu fui lá desenvolvi né esse modo aqui de ferramentas que é uma ferramenta normal todo mundo conhece mas que ajudou bastante aí no trabalho olha que bacana tá então fica aí a dica de mais uma ferramenta aí que a gente pode utilizar para o sistema de combate incêndio beleza grande abraço e até a próxima dá um joinha aí e um like no vídeo se você gostou aí compartilha com seus amigos e vamos dar nosso canal crescer grande abraço até a próxima